Karim Benzema elogia a seleção brasileira e fala sobre o Flamengo. Nesta semana, a torcida Domingão foi surpreendida após declaração do craque francês Karim Benzema. O craque francês deu uma coletiva e falou sobre a Copa do Mundo, em especial as seleções que ele considera favoritas ao título. Benzema elogiu bastante a seleção brasileira e ainda falou do Flamengo. Antes de eu te mostrar o que ele disse, eu já peço que vocês apertem no joinha, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo que sair aqui no canal. Em entrevista coletiva, o francês Karim Benzema deu uma declaração que pegou a torcida Domingão de surpresa. O francês falou sobre a seleção brasileira e citou o Flamengo. O francês revelou se jogaria ou não pelo Mengão. Na entrevista, Karim Benzema disse, Na Copa do Mundo, tudo pode acontecer. Somos os atuais campeões, mas isso não quer dizer que somos os favoritos. Colocaria Brasil e Argentina como favoritas a levar o título. A seleção do Brasil está muito bem entrosada, tem excelentes jogadores e um trabalho de longo prazo já. Isso passa confiança ao grupo. Fiquei triste por não poder estar nesta Copa do Mundo. Gostaria muito de jogar ela. O futebol do Brasil em si é muito bonito. Conheço alguns clubes de lá. O Flamengo é um gigante no futebol brasileiro. Não é sempre que posso assistir, mas quando assisto a alguns jogos, a qualidade não deixa a desejar do que se faz aqui na Europa. Me inspiro muito em Ronaldo Fenômeno. Foi um monstro em campo e uma grande inspiração para mim. O Vini também fala muito do Flamengo. Com certeza é um clube surpreendente. A torcida é vibrante. É lindo de ver a festa nos jogos. Gostaria de um dia experimentar a sensação de jogar uma Libertadores com estádio lotado. É algo que me arrepia só de pensar. Estou com 34 anos, mas com certeza se tiver a chance irei jogar lá sim. Ficou na história do futebol, aquele Mundial de Clubes em que o Flamengo ganhou sobre o Liverpool de 3 a 0. Com certeza foi algo muito marcante. Espero que possamos fazer um grande jogo no Mundial de Clubes contra o Flamengo. Será um grande espetáculo. Concluiu Karim Benzema. Então, nação, eu não queria dizer nada não, mas essa declaração do Karim Benzema me pegou de surpresa com certeza. Eu não esperava que o Benzema ia falar do Flamengo dessa forma. Mas e vocês, torcida do Bengão? O que acharam desta declaração do Karim Benzema? Deixe a sua opinião nos comentários. No mais, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Canal Redação, Ninho do Urubu. Tudo sobre o Mengão Boladão.